Kate, eu adorei esse seu visual de bibliotecária. Obrigada. O que me faz pensar que você sabe muito sobre ciências. Mas... Eu sou formada em física. Mas essa história... Eu não sei, não. Me pareceu que você estava falando de forma muito mecânica. Então eu disse que era mentira. Nossa. Meio dura. Teve alguma coisa no comportamento ou no jeito como ela falou que fez você achar que era mentira? É, o movimento com os braços foi muito supérfluo. Muito bem, Kate. Você estava falando a verdade ou mentindo?